Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Já estou aqui com o meu abadá, tomando café da manhã, com os meus amigos. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, o que minha mãe fez pra mim. Além de tudo, dos papéis escritos, né? Ela fez esse bolo, que quando eu morava lá com ela e tal, eu sempre pedia ela pra fazer, que é um bolo de limão, com cobertura de leite condensado, beijinho e tal. E eu sempre pedia pra ela fazer esse bolo, que eu amava muito, final de semana, tipo, todo final de semana ela fazia pra mim. E eu devorava tudo. Então ela foi e fez hoje. Lembrando que ela falou assim, eu vou fazer alguma coisa pra Virginia, porque eu não tenho dinheiro pra dar presente pra ela. Ela falou que eu vou fazer um bolo, café da manhã. Mas eu falei assim, eu te ajudo. Porque eu também não dei dinheiro pra dar presente pra ela. E eu tô aqui comendo bolo, que minha mãe falou assim, se não comer meu bolo, que eu acordei cinco da manhã pra fazer, vocês vão ver. E tá uma delícia, gente. A massa fica muito gostosa. E é de limão. Opa! Opa! Olha o golinha! Tá se mexendo. Olha o golinha! E ó, como é que é o negócio? Tô batendo na mão uma hora o negócio. O que é o negócio? Sobremesa que eu fiz pro almoço. Tá fazendo tudo pra mim hoje? Pavê, né? O famoso pavê. Pavê. Pavê ou pra comer? Pavê de bis com paçota. Olha! Nossa senhora! É hoje, viu, gente? É hoje, viu, gente? O que é o negócio? Tchau, gente. Tchau, tchau.